Fala players! Trazendo hoje aqui Galaxy Invaders Um game meio de navinha obviamente Eu sou bem fã aqui desse tipo de jogo O primeiro que eu joguei foi Sonic Wings O primeiro que eu joguei na vida né O Super Nintendo Então deixa um like, se inscreve, fazemos vídeos novos todos os dias de jogos antigos Mas a maioria são jogos novos A Shorm está pronta Excepcional Jogue bem bonito, bem desenhado Muito bom mesmo Fantástico Perigo Chegou um boss ai Parece um Caranguejo do espaço Tem que acertar as patas dele então E a cabeça aparece Eita esse jogo aqui é Hardcore Eu tomei um tiro só já morri Estilo Sonic Wings mesmo Estilo Sonic Wings mesmo Morri duas vezes já para o primeiro boss No recuo teremos que ir mais longe do território inimigo Vamos então para a próxima fase Vamos lá então para o nível 2 De Galaxy Invaders Excelente Excelente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ooooooo Que bicho são esses Besorros do gringo Besorros do céu Eles estão fazendo um coração Olha essas moedas que estão vindo para mim Estão me assustando Achei que era tiro e tentei desviar Excepcional Olha o nosso tiro como está bonito Essa é a parte mais legal Do jogo de naveguinha esses tiros Ah já ficou feio de novo Era temporária Olha os cara com formação de Space Invaders Missão concluída Uhuuu Missão concluída e vamos aí para próximo então Vitória Agora nós vamos Vamos Para o nível 3 Onda 1 de 6 Tem esse poder aqui né Que a gente pode usar Tinha esquecido Acho que nem usei no boss Então galera Esse é um bom jogo para ser um celular Quando você está Sei lá Numa fila Eu mesmo esse dia Estava Não era necessariamente numa fila Mas era um lugar que a gente ia ficar esperando Tinha um jogo de navinha lá Eu coloquei e fiquei jogando Eu coloquei onda 5 de 6 Opa Demos aí um escudo Não sei É temporário sim O que que é isso? Aquele tiro bem louco E aí Aquele tiro com a penteira E aí E aí E aí E aí E aí Alexi invaders E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, falou e até mais.